é preciso que se lembre que a Câmara dos Vereadores do Rio do Distrito Federal, ela era chamada de Gaiola de Ouro e por que era Gaiola de Ouro? Ela tinha uma composição muito interessante ela tinha os maiores talentos da vida pública brasileira, vou dar um exemplo o próprio Lacerda foi vereador na Câmara do Rio, tá certo? Você tem você tem figuras, o Barão de Tararé também foi, aí Barroso foi, você tinha Adalto Lúcio Cardoso que depois foi do Supremo Tribunal Federal você tinha uma representação de altíssima qualidade mas ao mesmo tempo você tinha também uma representação de altíssima qualidade, mas que era representativa da área popular por exemplo, na área que está na área que está o COFI Bangu, você tinha lá o Viana que era também, cada bairro tinha um representante que eram políticos sérios pessoas comprometidas que não eram ladrões, não Gaiola de Ouro mas ela juntava a melhor qualidade da representação popular do bairro, do distrito que eram eleitos por Bangu ou por Campo Grande ou por Santa Cruz mas ao mesmo tempo você tinha intelectuais da maior qualidade e isso fazia uma mistura uma melange uma integração, uma sinergia importante da cultura daqueles grandes políticos junto com a cultura também daqueles que representavam que não tinham pessoalmente necessariamente tão grande cultura pessoal mas que eram representantes legítimos dos interesses dessas populações quando você rompe isso você virou então o vereador por exemplo cada vez mais ele é menos representante dessas populações e cada vez mais representante dos seus interesses é claro que há muitas há muitas ou algumas pelo menos algumas exceções na Câmara hoje ela é fundamentalmente ocupada por representações de candidatos de si mesmos ou quando não são da milícia ou quando não são do tráfico ou quando não são vinculados a grupos de interesse econômico como as empresas de ônibus o interesse econômico que foram treinta também ao ou ao lhe someone e ou 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 gui e ou 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 ou